Oi Brasil, boa noite! Mais um podcast por aqui, né amiga? Tá com a Rê, estamos aqui novamente, 8h30 da noite e temos uma convidada especial, né amiga? Especial! Hoje com a gente aqui, essa querida Laís Berbel, maravilhosa! Oi pessoal! Gente, é um prazer estar aqui. Seja bem-vinda amiga! Entrou para a nossa lista logo no começo, né amiga? Logo no começo, já estava ali no bloco de notas, gente, precisamos ter Laís Berbel no nosso podcast. Que honra, obrigada! Seja muito bem-vinda, hoje a gente vai falar de relacionamento, de carreira, né amiga? Amo, é muito a nossa cara, então vai ter muito assunto. Dos perrengues, aí é assunto, aí tem assunto. Um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada coisa, hoje a gente vai falar um pouquinho com a Laís, que é blogueira, que é digital influencer, que é psicóloga. Já formou, né amiga? Já, já formei, tem dois anos. Psicóloga formada. Ah é, gente, é que passa muito rápido. Foi ontem, né? Foi ontem, né? Verdade. É que a pandemia fez a gente, né? Fez a gente, é. Todo mundo meio perdido no tempo. Exatamente. E você fica aí que tá demais, hein gente? Mas, vamos agradecer também os nossos patrocinadores, miga? Claro. Vamos. Eles fazem tudo acontecer, né? Não é? Temos Thaís Rodrigues com a gente. É, pra vocês terem uma noção, né? Todos esses patrocinadores, eles, desde o começo, eles aprovaram o nosso projeto, eles estavam com a gente, né amiga? Realmente apoiando, incentivando, então a gente tem que agradecer todos eles, porque eles são muito especiais. Joiali também, meu look inclusive é da Joiali, então vocês podem comprar no atacado ou no varejo. Cauli Luciana Paz, marcas atacadistas lá do Brás, até irmão, né? E eu estou com o look de Cauli hoje. Tá de Cauli, miga? Tá linda. Tô de Cauli, maravilhoso, amo. Tute Esposa também, que tem desde... Ó, é uma dica pra Laís, Tute Esposa. Meu vestido do casamento foi Tute Esposa. Sério? Foi maravilhoso. Já vou. É, já conheço, né? Já conheço, já vou aí atrás. Verdade, pras minhas madrinhas, boa. Olha aí. Temos fit moderno também, né? Porque a gente tem aqui a comidinha, mas a gente gosta de ser magra também. Tem que ser fit, senão eu não dou conta. E 100% Cristã também está com a gente, participando do nosso podcast. E graminas, porque a gente gosta de queijo. A gente já tem uma mesa aqui recheada de queijo, que lá você pode comer à vontade aqui durante o podcast, tá? Eu não sei o que vocês não viram, mas vocês estão conversando a vontade aqui, ó. Vamos começar, então? Ah, que delícia. Vamos começar. Bom, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o seu trabalho. E eu queria te perguntar se você tem alguma inspiração, né? Principalmente na área de fazer fotos. Hoje, quando você chegou, quando ela chegou, a primeira coisa que eu falei, gente, ela é a digital influencer que faz as melhores fotos. Eu, particularmente, acho as suas fotos, assim, super legais, porque você não faz sempre as mesmas poses, né? Você tem uma pegada diferente. Você tem algum lugar que você se inspira, ou você fez algum tipo de curso pra fazer essas poses? Porque, assim, eu confesso que eu tenho cinco. Passou dali, eu já não sei qual que é mais. Até parece, né? É que você é modesta. Não, na verdade, eu não tenho uma pessoa específica, mas o que eu gostava muito de fazer no meu começo é ficar vendo o modelo mesmo gringa. Eu adorava ver as modelos gringas, ver as fotos que elas faziam pras marcas gringas e ver o que elas faziam de diferente. Então, eu me inspirava nisso. E aí, eu fui entendendo que não precisa ser uma coisa muito monótona, aquela coisa sempre a mesma coisa. Eu gosto de inovar, até às vezes eu olho e falo, nossa, mas aí eu acho que eu fui diferente demais. Isso aqui não tem muito a ver. Mas eu gosto de sair da caixinha, sabe? Mas por isso, porque no começo eu olhava as gringas e elas fazem uma... Vocês já viram aquelas modelos da Zara? Sim. Que elas têm aquelas poses muito diferentonas? Sim. Então, eu gostava de ver. Enche os olhos, né? Enche os olhos. E, assim, quem olha e não conhece, fala, nossa, mas elas parecem um robô, muito diferente. Mas eu gostava do diferente. Pra tudo, não só pra pose. Eu gosto do que é diferente pra tudo. Então, foi por isso que eu comecei a me inspirar. E aí, os parceiros, né? As marcas, quando você entrega esse material, o pessoal gosta? Te elogia? Graças a Deus. É porque eu acho que eles entenderam que o meu trabalho é esse e que o meu público acostumou assim. Então, quem me chama, já me chama sabendo que vai ser assim. Exato, quem te contrata já. É, já me contrata sabendo. E eles já gostam. Eu nunca recebi assim. Claro que eu já recebi, vocês devem saber, porque vocês também trabalham assim. De, ah, lá, hoje evita usar um acessório diferente pra esse look. Sim, normal. Mas é aqueles detalhes. Mas pra pose, nunca. Pra pose é bem tranquilo. Já te falaram de pose? Pra mim também nunca falaram nada. Pose, não. Não, às vezes acessório... Eu às vezes pergunto pra marca também, né? Se for uma marca mais conservadora, a gente tenta dar um cuidado extra, né? Se for mais despojada, a gente ousa um pouquinho mais. Verdade. Ainda bem que não me falaram de pose, senão eu acho que eu ia ficar traumatizada. Mas traumatiza mesmo. Tipo assim, você pode fazer uma pose diferente? Oi? Mas é que quem contrata a gente já contrata conhecendo o nosso jeitinho. Não tem como sair muito fora, né? Então é nosso jeito. Quem contrata já sabe. Já sabe. Lá, aproveitando, você falou que você se formou em psicologia, mas como que você começou a trabalhar como digital influencer? Foi uma coisa pensada? Foi uma coisa que era um hobby, se tornou profissão? Como que funcionou? Aconteceu. Porque eu já fiz psicologia, eu falo fácil, porque eu falo tanto de psicologia que parece que até hoje eu tô na faculdade, gente. Juro. Eu fiz psicologia e no terceiro semestre eu tava trabalhando com meu pai. Eu fazia também estágio, eu tava nessa de estágio, trabalhava com meu pai. E eu preciso voltar um pouco atrás pra vocês entenderem por que eu entrei na internet. Não sei se vocês lembram da época do Orkut. Sim. Nessa época eu fazia muita foto, você lembra? Sim. Eu fazia muita foto, mas era foto de brincadeira, eu era uma criança. Eu gostava de fotografar. E eu postava minhas fotos no Orkut e tinha uma comunidade na época, as meninas faziam os Orkut chamados doação de foto fake. E hoje fake é, quem faz é porque é por maldade. A gente sabe que tá querendo se passar pela gente, não é algo legal. Mas na época era engraçado. Eu tinha fake. Eu também. É, né? A gente fazia um fake, usava foto de alguém. Do rebelde, fazia alguma coisa. Ah, eu sou a Anaí. Colocava foto da Anaí, fazia um Orkut do namorado dela e a gente brincava. E as pessoas começavam a me pedir, posso usar a sua foto e colocar na minha doação de foto fake? Eu falava, pode, né? Pra mim não tinha problema nenhum. E aí eu começava a fazer foto e elas usavam e começou a vazar essas fotos. Mas vazar, 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 a ponto de... Gente, por incrível que pareça, eu tinha o quê? 10, 11 anos? Eu ia pra rua e tinha gente, ah, você é a menina das fotos, tinha uma foto comigo? E eu comecei a me envolver com a internet nessa época. E nessa época eu comecei a conhecer a galera que hoje é a galera da Capricho, a galera que hoje é blogueira grande. E eu comecei a conhecer elas. Eu ia muito pro No Capricho. Então eu tinha um público já no Orkut. Fui pro Facebook, depois a gente migrou pro Facebook e a minha vida transformou. Porque naquela época eu me converti, eu fui pra igreja. Minha vida, assim, a gente tinha uma boa condição em casa financeira. E a gente acabou quebrando, a gente perdeu tudo. Então, sabe quando a sua vida sai de uma coisa e vai pra outra? Assim, total, do zero. Eu comecei a viver uma vida do zero. E aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu vou sumir da internet. Eu preciso começar a me entender. Agora eu fui pra igreja, eu tô começando a entender um mundo diferente. Eu preciso me conhecer. Sumi da internet. Desapareci. Passou um tempo. Eu fiz um Instagram. Bloqueei o Instagram. E eu fui num casamento. Encontrei uma fotógrafa. E ela olhou pra mim e falou assim, você tem porte de modelo. Você não quer fazer foto pra minha loja? Ela falou, é a loja da minha mãe. E era uma loja evangélica, né? Era moda evangélica. Aí eu falei, gente, eu tava sem dinheiro nenhum. Então ganhar uma roupa pra mim era, meu Deus, um sonho. Falei, com toda certeza. Ela falou, a gente não te paga. A gente te manda um look e você fotografa. Amém. Foi assim que eu comecei. E aí, o que eu fiz? Eu vou desbloquear meu Instagram, então, pra começar a postar as fotos dela. E eu fazia muito look do culto. Eu gostava, mas meu Instagram era no comecinho de bloqueado. Eu fazia look do culto, postava, a galera gostava. Desbloqueei. Quando eu desbloqueei meu Instagram, começou a vir o público do Orkut. Nossa, lá, tava tipo... Até hoje aparece. Nossa, lá, nunca mais te achei. Como que você tá? Você mudou, você tá diferente. Começou a vir público. Então começou a crescer os seguidores de novo. Pra aquele público que me acompanhava do começo. E aí, foi assim. Acabou calhando. E aí, eu tava trabalhando com o meu pai. Começou a ficar demais. Eu falava, gente, como que eu vou fazer? Eu não tinha condição. Quem me ajudava era a minha mãe. Eu tinha que fotografar com o celular dela. E ela falava lá, eu vou tentar comprar um sapato pra você. Que é caro, mas é porque você vai usar com as roupas que você tá recebendo. Então, assim, foi bem raladinho. Aí, eu falei, quer saber? Eu vou largar o serviço do meu pai. Eu vou viver só disso. E vou começar a cobrar. Eu vou cobrar um valor bem baratinho. Eu cobrava, tipo, 40 reais por look. Mas, pelo menos, eu largo do meu pai e vou tentar fazer isso. E, menina, deu super certo. Assim, foi bem Deus. Porque não foi ao que eu fui atrás. Era um hobby. Que eu já gostava de internet. Mas, eu não imaginava que podia lucrar com a internet. E aconteceu. E hoje, a gente tá aí. E o que é muito engraçado, amiga. É porque ela postou esses dias as fotos dela do Orkut. E eu já vi a foto dela no Orkut na época. Eu bati o olho. Eu falei, gente, eu lembro dessa menina. Ah, eu não acredito. É sério, eu lembro. Quando você me mandou, eu falei, que conheço. Porque eu sou muito diferente do que eu era. Eu era bem loira. Eu era uma criança. Então, ninguém reconhece. Quando eu posto, eu falo, essa sou eu. Nossa, eu já vi suas fotos. Mas, eu não sabia que era você. Você me mandou também, né? Sim. Nossa, eu lembrava. O pessoal usava muita foto dela. Verdade. Eu não sabia que era ela, né? Porque o cabelo mudou muito. Mudou. Mudou. E essas fotos estão até hoje. Se você colocar Laís Berbel no Orkut. Aí, aparece assim. Tem umas opções que aparecem de pesquisa. Aí, tá. Laís Berbel fake. Aí, as minhas fotos de criança, tá tudo lá. É bom que você nunca vai perder, né? Não tá perto. Eu não salvo minhas fotos. No Google, Laís. Aí, eu, ai, achei. Ai, gostei, né? É, minha galeria tá lá. Boa. Gente, demais. E você entrou pro mundo digital, mas continuou a faculdade. Você tava já fazendo faculdade quando isso aconteceu, né? Foi. Foi bem no comecinho da minha faculdade. Eu acho que eu tava no terceiro semestre por aí. Mas, eu continuei. Porque a faculdade, eu falei, eu tinha muita vontade de me formar e já trabalhar com a psicologia. Por mais que eu estivesse com o Instagram. Só que aí, foi bem no começo da faculdade. Cinco anos, tudo aconteceu. O Instagram não me deixava respirar, porque eu já tava trabalhando sem tempo. Tanto é que eu me formei e não continuei praticando a psicologia em questão de trabalho. Mas, a psicologia é a minha vida. Eu falo muito. Mas, em relação a ser psicóloga, atuar na área, você tem ideia se você vai... Você se vê fazendo isso? Olha, é uma pergunta que nem eu sei responder, sabia? Porque eu amo, eu tenho vontade e eu sei que foi um propósito. Eu comecei a psicologia porque Deus me mostrou que era pra eu começar. Mas, eu sinto que ainda não. Sabe? Eu não me vejo agora. Se você falar pra você, ah, gente, me vejo com consultório. Não me vejo. Mas, eu tenho no fundo do meu coração que eu ainda vou usar ela pra alguma coisa. Então, ela tá guardada. Eu sei que eu já uso ela sem ser serviço, né? Eu já uso. Mas, eu sinto que um dia eu vou precisar disso pra eu trabalhar e ajudar. Nem que seja sem ser remunerado. Pra eu ajudar as pessoas. Eu tenho muita vontade de ajudar as moças da igreja. Eu sei que tem muita moça que precisa muito disso e não tem condição. Então, eu tenho no meu coração que se um dia eu conseguir, eu vou usar a psicologia. Mas, eu não me vejo ainda. Até porque, eu acho que o caminho tá... Você tá... A gente acha que a gente já andou muito, mas a gente tá ainda no começo, né? Eu falo por mim, eu falo por nós, né? Com certeza. Ainda tem tanta coisa pra acontecer nesse meio, né? Eu acho que ainda tem tanta... Nessa parte do digital ainda. É verdade. E você é tão nova, né? Tem muita coisa pra acontecer. A gente acha que amanhã vai estar de um jeito. Quando você vê, veja... E ainda mais a internet. Tecnologia. Sim. Ano passado era uma coisa. E se eu já tá tudo muito diferente. E você é muito conhecida, né? Principalmente na moda evangélica, assim, né? Você tomou um lugar muito bacana, né? É muito delicada. Todo mundo ama suas fotos, seu jeito. E eu acho que sim. Você tem que aproveitar essa porta que Deus abriu. Verdade. É. Eu falo que eu tô aproveitando porque a gente não sabe dia de amanhã. Mas, eu também não tenho certeza que eu vou continuar na internet. A gente nunca sabe. Nem sei se a plataforma vai manter daqui três anos. Então, assim, sabe assim? O que Deus fizer, tá bom? A gente vai vendo que o senhor vai preparar. É um dia de cada vez, né? Mas, uma coisa muito legal, ele sabe, né? A minha tia, ela se formou em psicologia e ela não trabalhou a vida toda. Aí, depois dos 50 anos, ela começou a atuar. Começou a atuar. A gente deixa guardadinho no coração, né? E um dia, se Deus permitir, a gente usa. É, a gente não sabe, né? Se Deus ali tocar no seu coração. É, eu creio. Mas, eu sei que as pessoas que estão assistindo querem lá fazendo foto, né? Sem dúvida. Ai, obrigada. Muito obrigada. Porque eu preciso disso pra ganhar dinheiro, gente. Sem dúvida. Vai casar, gente. Eu sei como que é. Casamento gasta. Meu Deus do céu. Eu nunca quis tanto trabalhar na minha vida igual a tu agora. Tô trabalhando freneticamente. Contratem, né? Arrasa pra cima. Faz minha publi. Legal. Olá, eu quero te fazer uma pergunta. Não é polêmica, mas eu acho que é algo importante a gente falar, né? Você recebe muitas críticas no seu Instagram? Seja de seguidores, sejam de pessoas que, às vezes, estão caindo lá só pra falar mal mesmo. E se sim, se você recebe, como que você lida com isso? Tá. Hoje, eu sinto que eu não recebo mais. Mas eu já tive uma fase de receber bastante crítica. Mas eu sinto que é porque a gente é mais sensível nesse início. No início do meu Instagram, eu era muito sensível. Então, qualquer coisinha, eu demonstrava estar chateada. Então, por exemplo, eu recebia alguma coisa, eu aparecia, mostrava. Gente, olha que me mandaram. Chorava. Eu era muito sensível. Eu já cheguei a arquivar minhas fotos. E eu já tava trabalhando. Arquivar tudo e falar, não quero mais. E parar. Porque eu era muito sensível. Então, eu sinto que, meio que, não que eu atraía, mas que eu permitia que as pessoas me criticassem. E eram críticas bobas. Eram críticas assim, Ah, mas você é evangélico que faz isso. Querendo afrontar mais a minha espiritualidade. Sim. Hoje, por incrível que pareça, eu não recebo mais. Mas eu acho que é porque eu não permito mais. Eu não apareço mais sendo sensível. Pelo contrário. Eu sou muito firme nas coisas que eu acredito que eu apareço falando. Então, eu não... Acho que a pessoa olha e fala, Ah, não tem como eu criticar porque ela faz o que ela faz e é dela. E pronto. Antes, eu era mais delicada, mais sensível. Eu parecia, ah, gente, falaram isso. Tô muito triste. Hoje, eu não sinto... Também, a terapia me ajudou muito. Hoje, eu não me magoo. Se a pessoa me criticar, eu sei que é dela. Então, acho que não me fere. Então, se eu recebo, é mínima. É coisa assim, bem pontual. E eu não me importo. Pelo contrário. Eu falo, ah, ela tá precisando de ajuda pra ela. Então, não pego pra mim. E essa coisa do haters, né? Haters. Não se responde, né? Verdade. Não se alimenta. Não se responde haters. Eu aprendi isso. Meu marido que me ensinou, inclusive. Vida que falou. Renata, não se responde haters. Não se responde haters. É. Porque a gente alimenta. Eles têm uma fome de ver a gente entrando na onda. Isso. Então, se você alimentar por coisa... É. Você dá força. Agora, quando você não se importa, eu sinto que eles se frustram. Tipo, ai, nossa, ela nem viu. Nossa, não deu nada. Não faz isso com uma pessoa. Não faz só com uma. Faz com várias pessoas. Com certeza. E eu não sei se vocês já repararam que dentro até mesmo do nosso nicho tem algumas pessoas que às vezes criam um Instagram fake pra poder... Acho que isso acontece. Acontece. Infelizmente. Em todas as áreas. Com certeza. Porque tem, né? Mas aí, eu já vi falando às vezes em um, em outro. Aí eu falei, ah, esse aqui eu já... Já sei quem é. Exatamente. Conheço até a escrita. Conheço até a... Já sei. Vai vir agora a próxima frase. Aí você deixa de lado. É, e você começa... Pelo menos, não é que não é pena, mas você começa a sentir um pouco de piedade da pessoa. De, poxa, se ela tá passando por isso é porque ela tá precisando de ajuda. Ela não tá bem. É sobre ela, como você falou. É sobre ela, não é sobre mim. Eu tô sem tempo. Não consigo parar pra respirar. Vou ficar respondendo um hater. É tipo assim, não tenho tempo de responder hater. Me deixa. É, tipo, não tenho tempo. Se a pessoa tem tempo pra isso é porque ela não tá bem. É, é verdade. Ou então entra na fila pra pegar uma senha, porque tá muito difícil, viu? Eu não tô conseguindo parar pra ler o que você tá me mandando. Amiga. Tem que dar atenção pro meu namorado. É, olha aí. Isso agora é noivo. Desculpa. Eu ainda não peguei essa... Eu ainda tô falando namorado. Ele olha pra mim e fala, amor, não sou. Ah, demora, né, irmão. Aí eu tô com um solitário porque a minha lência ficou me apertadinha. Aí eu mandei arrumar. Mas vai chegar a segunda. E você costuma? Não. Eu olho pro meu irmão e falo, nossa, aqui na minha mão não, gente. Não consigo acostumar. E eu falo muito namorado ainda. Eu falo, olha, tô com meu namorado. Ai, não, calma aí, é noivo. Eu não consigo me ver casando, mas eu tenho que casar. Não, mas é normal. Até mesmo, acho que na primeira semana que a gente casou também, né, amor? A gente também tinha esse negócio, às vezes, um saber como chamar. É estranho, principalmente quando você casa, né? Esposo e esposa. É muito diferente, né? É diferente. É que a nossa vida vira muito a chavinha. Tudo muda muito rápido. O marido, vem cá, marido. Marido, marido. É o que a gente chama de amor ainda não tem problema. É, é mais fácil. Eu choro de vida e fica fácil, né? É, fica fácil. Me fala uma coisa, como é que você conheceu o Bruno? Gente, eu conheci o Bruno por uma amiga da faculdade. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu tava muito mal. E essa minha amiga me via chorando sempre na aula. Eu acho até engraçado, assim, porque é muito caminho de Deus. Ela me via sempre chorando. Eu tive uma fase meio depressiva, assim, e eu chorava demais. Eu não achei as aulas, eu não conseguia fazer nada. E ela falou uma vez, assim, pra mim. Nossa, Laís, eu não aguento mais te ver chorar. Eu não aguento mais te ver chorar. Ela falou, por que você não conhece alguém que não é da igreja? Porque eu sou da igreja e ela não. Aí eu falei, porque eu sou muito fraca. Se eu conhecer alguém que não é da igreja, ele vai me arrastar pra longe. Ele não vai me deixar perto de Deus. Aí ela falou, ah, então tá bom, passou. E essa minha amiga um dia tava comigo. E ela postou uma foto minha e dela, porque a gente é muito próxima, no Instagram dela. E ele viu, Bruno viu. Ele é muito amigo dela. E quando ele viu, ele mandou, quem que é essa? Aí ela falou assim, não é pro seu bico. Você não é crente, ela é crente, sua vida é diferente, não é pro seu bico. E eu tava chorando neste dia. Eu estava chorando esse dia. Aí ela me mostrou, eu falei, Deus me livre, eu só me lasco. Eu só tenho problema. Comecei. Passou um tempo, eu nem lembrava. Eu não me lembro dela ter mostrado a foto dele. Eu lembro dela ter comentado, mas ela me disse que mostrou a foto. E aí, depois de uns três meses, uns dois meses, eu vi, eu tava sempre com ela. E eu conhecia todas as rodas de amigos e amigas dela. E eu vi um menino curtir meu Instagram. E, gente, meu perfil só tem mulher. É muito raro aparecer um homem no meu perfil. Aí eu falei, quem que é esse homem me curtindo? Aí eu cliquei pra ver. E eu vi que ele era amigo da Milena. Aí eu falei assim, minha mãe, minha mãe tava do lado. Eu falei, nossa, que gatinho, hein, mãe? Aí ela, meu Deus, vamos ver. Aí ela começou ver o Instagram dele. Aí a gente viu uma foto dele, ela falou, curte essa foto. Eu falei, não, não vou curtir, não. Não vou curtir, não, deixa pra lá. Só que eu segui ele, porque ele tava sempre na mesma roda e eu ainda não conhecia ele. Na hora que eu segui esse menino, ele me fez um grupo com as minhas amigas. E colocou, rumo a juntar Bruno e Laís. Esse era o grupo dele. Esse era o grupo dele. Falei, Deus, me livre, não quero. Só que, como eu sempre tava com ela, começou calhada a gente se encontrar nos lugares. Porque onde ela tava, ele tava. E a gente começou, só que assim, no primeiro dia que a gente se viu, a gente nunca mais parou de conversar. E o Bruno era muito determinado. Isso ele conta, eu vou contar aqui, porque ele não tá aqui. Mas ele conta que, quando ele viu minha foto, isso ele conta. Eu não acredito, tá, galera? Mas ele fala, amor, não tem por que mentir. Ele viu uma foto minha, quando eu segui, antes dele me seguir, né? Quando ele me viu com a Milena. E ele falou que uma voz falou no coração dele. Você vai se casar com ela, mas a sua vida vai mudar pra você se casar com ela. Isso ele conta. Eu dou risada. Eu falo, amor, isso é balela sua. Você se apaixonou. Essa foi a cantada mais bonitinha. É, essa é a cantada dele. E aí eu falei, bom, vou começar a conhecer. Só que eu tinha muito medo. Porque ele não tinha a mesma fé que eu, não seguia a mesma vida que eu. Falei, como eu vou fazer? Apresentei ele pra minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito sensitiva. Deus fala muito com ela. Então, o que ela fala, sentir como eu não senti, sonhei, não sonhei, tá falado. E ela viu esse menino e começou a apaixonar no Bruno. Ah, esse menino tem um sorriso sincero. Ah, eu senti como eu com ele. Desse jeito. Eu, ai, meu Deus, que roupas da minha vida. Agora ferrou muito. E, enfim, a gente começou a conversar, conversar. Nunca mais a gente se largou desde que a gente começou a conversar. E ele começou a se interessar em conhecer a minha vida. Eu já vou emendar a história, gente, que é longa. Não, pode, emenda. Que daí eu só vou encortar duas perguntas aqui. Ai, ó, tá vendo? Tem pergunta assim? Não, pode ir, amiga. Não tem problema? Porque daí se eu emendar, vai que vai. Ah, então tá bom. Então vai emendar. E aí foi isso. Aí eu falei, bom, como eu vou fazer? E ele começou a se interessar. E eu nunca fui uma pessoa, eu não tenho dom de evangelização. Não tenho, gente. Eu não sou a pessoa que falo da igreja pras pessoas. Porque eu, Laí, sou muito fraca. Eu sinto que eu tô forçando a barra com as pessoas. Tem gente que tem dom. Fala aí. Sim. E Deus faz a obra. Eu não. Eu falo, eu nunca vou evangelizar ninguém. Porque eu não sei chegar na pessoa e falar de igreja. E eu não convidava nem a Milena, nem ninguém pra ir pra igreja. Eu nem tocava no assunto. E ela me questionava, por que você não fala da sua igreja pra gente? Por que você não chama a gente? Eu falo, porque eu não quero ser a pessoa que leva você esforçado. E o Bruno começou. Eu tenho interesse em saber da sua igreja. Eu falo, não. Isso aí, sabe o que é? Paixão por mulher. Você vai querer ir porque você tá apaixonado? E depois ela só vai pra mim. Casos de família, né? Não, quero. Isso é paixão. Não quero. Não quis. E ele começou a ficar chateado. Poxa, você tem vergonha de mim? Você não me leva na igreja? Poxa, você tem vergonha de mim? Você não me apresenta? E ele forçou tanto a ponta. Eu falo, minha família conversou com ele. Bruno, é o seguinte. A fé da Laís é a fé da Laís. A sua fé é a sua fé. Você não pode por causa de estar apaixonado e querer ir pra igreja. Não, quero, quero, quero. Começamos a me levar. E a obra começou a acontecer. Comecei a levar ele em oração e Deus falava toda a vida dele. Coisa que eu ficava... E ele chorava muito, ele sentia muita virtude. E eu ficava, hum, então acho que eu posso começar a abrir meu coração pra esse homem. Porque não é porque ele não tem a mesma fé que eu que eu não abriria, mas eu sempre tive pra mim, Laís, que eu precisava de alguém que me ajudasse na minha fé. Tem gente que não faz isso, mas eu precisava muito de alguém pra me ajudar na minha fé. Porque eu não me sinto forte, suficiente pra lidar com ela sozinha. E se ele não tivesse a mesma fé que eu, eu não ia aguentar. E eu comecei a ver Deus fazer a obra na vida dele. Então, tanto é que eu fiquei um ano com o Bruno, sem amá-lo, porque eu não me entregava. Eu falava, como eu vou me entregar pra uma pessoa que eu não sei se vai ser ela? Não tinha força. E aí eu fiquei um ano com ele, um ano vendo a obra, 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 até que eu vi Deus completar a obra. Deus completou a obra com o Bruno, literalmente, assim, de ele começar a servir a Deus firme, Deus falar com ele, ele mudar todo o conceito de vida que ele tinha. As coisas começaram a mudar da água pro vinho, até familiarmente, assim, eu vi uma obra muito bonita. E Deus, assim, foi confirmando. Aí eu comecei a ter sonho, eu comecei a sonhar com ele, as coisas que Deus ia fazer com ele, cumpria. Aí eu falei, bom, eu acho que agora eu senti que Deus queria isso mesmo. E essa Milena, que foi minha amiga que apresentou, o Senhor começou a chamar, trazer ela. Ela não batizou, mas o Senhor começou a trazer ela pra graça. Deus me dava sonho também dela. Deus começou... Um dia, a minha mãe falou que sentiu de dar um véu pra uma... Porque a gente usa véu na minha igreja, na nossa igreja. A gente usa véu pra orar. A minha mãe, nossa, sonhei que eu precisava dar... Eu sinto que eu tenho que dar um véu pra uma pessoa. E ela não deu. E nesse dia, uma pessoa foi e deu o véu pra essa moça que minha mãe tava sentindo. Na mesma hora do dia que minha mãe mandou a foto, falou, nossa, ela acabou de ganhar o véu. E eu tava sentindo e eu fui fraca e não dei. Falei, mãe, eu tô sentindo da Milena. E eu não tive força ainda de ir lá dar pra ela, porque eu tenho medo de forçar. No mesmo momento que a moça mandou pra minha mãe, a Milena mandou, acabei de ganhar um véu. Na mesma hora, moça que minha mãe sentiu e que eu senti, as meninas ganharam porque a gente não teve força de dar. E eu comecei a ver, e a Milena começou a congregar o noivo dela, o esposo dela. E assim, a obra começou a acontecer com todo mundo, literalmente. E hoje eu sei que era o caminho que Deus queria. E hoje ele é seu companheiro, né? Total. Hoje o Bruno serve a Deus, é meu companheiro. Ai, a obra foi muito bonita. Mesmo. Os olhinhos até brilham. Olha, gente, que coisa boa. Eu sou apaixonada por ele, mas eu sou apaixonada pela história que Deus fez com a gente. Assim, pela obra espiritual que Deus fez com a gente. Que me interessava muito mais que o material, de só estar com uma pessoa. Claro, isso é muito legal. E você abordou também nas suas redes sociais da importância de se guardar pro casamento, né? Hoje em dia, a nossa sociedade que a gente vive parece, às vezes, clichê falar dessas coisas. Parece uma coisa antiga. E eu achei muito legal você se posicionar nas redes sociais. Você realmente falar assim, estou me guardando para o casamento. Como que o seu público lidou? Foi de forma positiva, de forma negativa? Como que foi? Foi uma loucura. Porque as pessoas sempre me perguntam. Meu público, são muitas moças mais velhas, mas tem muita moça nova. Muita moça, assim, que está namorando, que está começando a noivar e tal. E eu falo, gente, eu nunca vi, pelo menos, eu não sou uma pessoa muito ativa, assim, em ver todos os stories de todo mundo. Porque a minha vida é muito corrida. Então, o máximo que eu posso, eu vejo. E eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, pelo menos no mundo cristão. Que também é um pouco de tabu, né? É um assunto meio delicado. E toda a gente pergunta que eu faço. Laís, como que é? Como que você faz? Você espera? Você não espera? Falei, vou começar a responder. Porque eu posso ajudar moças que, às vezes, não conversam assim em casa. Vou começar a responder. Respondi. Aí eu respondi uma. Começou a vir várias perguntas sobre isso. Comecei a responder sempre. Aí, assim, teve uma galera mais rígida que não gostou. Tipo, nossa, Laís, isso é muito delicado. Por que você está respondendo isso? Mas aí, eu me posicionei. Eu falei, gente, eu não estou respondendo isso porque eu acho que é... Eu também acho delicado. E pode até ser que as pessoas que estão perguntando nem sempre estejam perguntando com boa intenção. Às vezes, quer saber mesmo na maldade. Mas eu usei disso pra ajudar moças que, às vezes, não conversam sobre isso em casa. E aí, eu cheguei a falar nos meus stories. Falei, gente, no mundo que a gente vive, senta na internet, você sabe a vida de todo mundo. E coisas muito abertas. Se você vê uma famosa, uma artista contando de sua vida íntima e fazem coisas muito, assim, abertas. Por que eu não posso falar da minha fé e do que eu faço? Então, eu resolvi falar. E depois que eu tive esse posicionamento, que as pessoas que me falaram que não gostaram de entender, falaram, nossa, Laís, realmente, teve uma que até falou, vou pedir pro meu filho te seguir. Meu filho é jovem, eu tô pedindo pra ele te seguir porque eu gostei do seu posicionamento. Acho legal você falar isso porque tem muita moça que não ouve. Ou, às vezes, até a mãe não quer falar sobre isso com a filha, mas tem uma moça pra influenciar. E se eu sou influenciadora, eu posso influenciar da forma que eu vivo. Sim. E aí, eu resolvi abordar. Mas, na primeira vez que eu respondi, teve esse, sabe, nossa, ninguém tá conversando. Por que ela tá respondendo isso? Isso não é legal. Mas, quando eu abordei esse assunto, a galera gostou muito. Foi bem positivo. Amiga, eu tinha uma pergunta aqui, mas você respondeu com o... Falou muito. Não, foi bom que você já falou. Não preciso nem perguntar. Me fala, falando um pouquinho sobre a nossa profissão, como que você enxerga a nossa profissão daqui uns dois anos? Como você acha que vai estar? Porque tá mudando. A gente percebe que, a cada dia a mais, as coisas vão mudando, né? E a internet é tudo muito rápido, né? Muito. Rê, eu tenho um pouco de medo, sabia? Porque eu nunca fui uma pessoa 100% atualizada. Aquela assim, a galera faz TikTok, depois de anos que eu vou resolver fazer um TikTok. Até hoje, eu não posso TikTok. Eu não sou essa pessoa que tô sempre me atualizando pra manter. E isso é muito difícil. Então, eu tenho medo do que... Eu não consigo enxergar o que vai ser daqui a dois anos. Porque, dois anos atrás, tudo era muito diferente. Eu não tinha noção que a gente ia estar aqui hoje. Então, eu tenho um pouco de medo de... Não do que vai vir, mas de eu não conseguir acompanhar. Eu vou tentar no meu limite. Mas, se você me perguntar, o que você enxerga? Eu não consigo imaginar. Mas, te assusta mais o que te dá esperança? Me assusta. Me assusta mais o que me dá esperança. Porque eu não sei se eu vou dar conta. E, eu acho que a questão de saúde mental também me pega um pouco. De, será que eu vou conseguir acompanhar? Tá tudo muito rápido. Tá tudo muito inovador. É coisa nova que, às vezes, eu tenho que parar, estudar. E, com que tempo? Então, isso me assusta um pouco. Você fica cansada de trabalhar? Porque, assim, algumas pessoas falam assim. Ah, mas só tira foto, né? Parece, né? Ah, só tira foto. Meu Deus. Mas, você fica cansada? Tipo, chega em casa à noite cansada? Destruída. Destruída. Eu achava também, antes de te conhecer, é só fotinho, né? Eu achava incrível. Meu sonho era fazer isso. Mas, depois que você pega pra fazer... Gente, e olha aqui. A minha rotina não é tão frenética quanto a de vocês. Eu já via de vocês. É muito look em um dia. A re não para. E, assim, é mãe, tem filhos, tem esposo, tem caso e tal. Toda vez que eu encontro ela, eu falo... Tô cansada de te olhar. Tô cansada de te olhar. Porque, pra mim, a minha rotina já me cansa, cansa muito fotografar, se expor ao sol, trocar muito de look, tentar sempre muito certinho e cuidado com a luz, cuidado com a foto. Nossa, é muito exaustivo. Então, não é só fotinho, gente. Não é só fotinho. É bom que as pessoas entendam isso. Nossa, é muito importante porque, às vezes, as pessoas olham e pensam que é só glamour, que a gente não passa perrengue, que a gente não fica suada fazendo foto. Não é nada disso, gente. E além das fotinhos, né? Porque a gente não trabalha só com fotinho. Aí tem que dar conta no Instagram, tem que dar conta e responder loja. É um mundo atrás da foto pronta. Sim. É um mundo. A gente tá falando muito das marcas também. Mas você, Laís, você tem vontade de lançar a sua marca própria, seja de roupa, seja de calçado, de bolsa? Você tem esse desejo no seu coração futuramente? Tenho. Tenho muita vontade. Mesmo assim, eu não tenho vontade de abrir uma loja de roupa, mas eu tenho vontade de abrir uma loja de coisas de festa. Porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por vestido de noiva. Sempre fui. Eu não tô já sabendo disso, gente. É, eu lembro desse sonho. É um sonho meu, assim, desde muito novinha. Quando eu era criança, eu desenhava vestido de noiva. Então, o meu sonho, se você me perguntar qual o seu sonho, é ter um ateliê de noiva. Eu sei que é hipócrita eu dizer que eu tenho esse sonho, porque eu não comecei a ir atrás dele. Eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que começar. E eu já deveria ter começado, porque é um sonho. Mas sabe quando você vai só deixando, mas é um sonho que eu tenho vontade de, quando eu tiver tempo, parar e me focar nisso? No dia que eu tiver um ateliê de noiva, eu vou estar 100% realizada. Nossa, depois que eu casei, eu vi o quão incrível é esse meio. Você tá ali... São sonhos, né? Você tá trabalhando em cima de sonhos. Você tá ali ouvindo as histórias das pessoas, tá ligando, de fato, eu, por exemplo, o pessoal da Tua Esposa, que são os nossos parceiros. Até hoje eu converso com a Tatá, por exemplo, que é a dona. Ela pergunta como que eu tô, como que o Abner tá. Então, a gente cria esse vínculo. Criou um laço, né? É que é o que você falou, é muito além de um vestido. É o sonho, o seu sonho. E é muito família. Eu sou muito família. Eu amo união familiar, gente. É um casamento. Então, vincula tudo. Ah, eu sou apaixonada. E é muito legal você ter esse sonho, você saber, não necessariamente agora, né? Mas tudo vai caminhando. Tudo tem seu tempo. É, exatamente. Claro que assim, dá uma ansiedadezinha de, meu Deus, eu já ia ter começado, né? Por que eu não comecei ainda? Mas tudo tem seu tempo e Deus faz tudo certinho. Então, eu sei que na hora certa vai acontecer. Dentro desse meio digital, tem alguma coisa ainda que você não fez e que você sonha em fazer? Uma coisa que eu não fiz e eu sonho em fazer? Olha, é uma coisa que eu nunca fiz e eu tenho vontade de fazer, mas eu nunca fui atrás pra começar uma fashion trip. É uma coisa que muita gente faz, que é muito legal. Eu tenho muita vontade, mas eu não fiz. É uma coisa que, verdade, você pegou uma coisa que eu poderia ter pensado de compensar. Nunca fiz. O Bruno tira foto, não? O Bruno não me fotografa. Ele me ajuda em vídeo, celular e tal, mas quem me fotografa é o Everton. É, o Everton. Só o Everton seria uma boa também. É porque fashion trip é muito legal, né? Nossa, eu fiz com a Jaque já em Portugal. Tem quatro anos, mais ou menos. Foi um pouquinho... Eu tava conhecendo lá, né? 2019. E aí... Você foi ao mesmo tempo que eu, né? Fui, a gente tava lá no mesmo época. E foi incrível. Vocês gostaram? É muito corrido, muito corrido. Não, eu não fiz fashion trip. Ela fez fashion trip com a Jaque. Eu estava viajando com a Sorensa na época, fazendo o catálogo lá, né? Entendi. Aproveitando. A nossa viagem foi meio espiritual, meio material. Ela foi pra fazer a fashion trip. Totalmente, é. Fashion trip. E foi muito legal que você comenta, né? Nossa, foi incrível. Porque assim, você tá em outro país, é uma outra cultura. E assim, minha família inteira é de Portugal. Parte mãe, parte pai, avós, tios. Então assim, eu tenho uma ligação muito grande com Portugal. Entendi. Um dos meus sonhos era conhecer o país dos meus avós, enfim. E aí eu até comento com o Abner que quando eu cheguei em Portugal, eu chorei. Ai, que legal. Porque eu imaginei meu avô, antes de falecer, ele falava, Ai, um dia eu queria que você conhecesse Portugal, não sei o quê. E aí eu realizei aquilo profissionalmente. Literalmente. Nossa, pra mim foi uma coisa maravilhosa. A gente tem até planos, né? Se Deus quiser, ano que vem a gente ia não a trabalho, mas a gente lá, realmente ele não conhece ainda. A gente realmente turistava. Porque quando você vai a trabalho, querendo ou não, você fica mais... É, você fica mais escondado, né? Profissionalmente é incrível, por quê? Muitas marcas entram em contato, o pessoal começa a elogiar muito, dá um boom no seu Instagram. Legal, é. A galera se interessa super. Não tem como falar aqui, não. E se paga, né? Tá. E literalmente... Se paga, não se paga. Você não precisa tirar do bolso, né? Você tem que trabalhar bastante, né, amiga? A gente trabalhou. Você tem que trabalhar bastante. Era desde muito cedo até a noite. Como em Portugal, a gente chegou lá, eu não lembro a estação do ano agora. Mas era assim, tava anoitecendo, era umas nove, dez horas da noite. Então a gente conseguia trabalhar até umas sete e pouco, tirando foto. Eu queria fazer fashion trip também. Mas... Vamos começar aqui, gente? Eu acho que a gente podia marcar. Já tem fotógrafo aqui. Já temos. Pronto. A gente marca, vai todo mundo. Espera o casaco, daí o Bruno vai junto. Isso. Ah, é ótimo. Eu queria muito fazer, sabe? Mas eu só tenho receio por conta de fotógrafo. Até comentei com o Abner, o Abner tirou as minhas fotos, eu falei... Porque o Henrique não tira foto. É, como que você vai levar alguém? É. E aí, pra fazer de celular, não dá, né? Tem que... Aí, ó, a gente já pode fazer uma união. Eu levo o Henrique também, vai todo mundo em casal e já faz uma fashion trip. Hum, gostei da ideia. Gostei também. Já temos. E, ó, e me deixa mais confortável do que eu estar sozinha. Porque eu tinha isso aí até um rebolado. Não, e aí, até pra fazer a foto na hora, a gente leva a Aline também, né, gente? Com certeza. A Aline tem que estar. A Aline tem que estar junto, né? Sempre junto. Aí, pra fazer a troca da roupa, é muito mais legal quando você tá em mais gente, né? Todo mundo se ajuda. Eu acho legal. E a gente se protege, porque eu sei que também não é legal você deixar uma câmera lá exposta e se trocar. É, tem que tomar cuidado. Quando eu fui, por exemplo, com a Jaque, foi eu e a Jaque e o nosso amigo Felipe, que era o nosso fotógrafo na época. E aí, por exemplo, quando eu tava me trocando, a Jaque, ela fazia uma cortininha assim pra gente se trocar. E depois, quando ela ia se trocar também, a gente fazia isso. Vice-versa. E é muito legal. É muito legal mesmo. Ah, eu tenho muita vontade de chamar de novo. Pronto. Já marcamos, já vamos pra fazer um roteiro. A gente faz um roteiro legal. Pronto. Quando que é o casamento? Gente, eu ainda não posso contar data. Porque eu não quero calar. Eu vou fechar, eu vou contar data. Essa semana, se Deus quiser. Porque a gente tá pra fechar com... O que aconteceu? A gente ia fechar com outro espaço. E eu vou falar porque eu não vou falar o nome do espaço. A gente ia fechar com outro espaço. E eles pediram parceria com o espaço. Não 100%, mas eles criaram uma parceria. E a gente falou, ok, legal, vamos fazer. Só que eles criaram parceria com o pacote deles. Então, eles já forneciam tudo do espaço. E eu não queria todo o pacote. Então, eu comecei a ir tirando algumas coisas deles. E aí, não foi viável pra eles. Quando eu ia fechar, no dia que eu ia assinar o contrato. Eles falaram, poxa, assim, a gente não quer mais. Então, eu falei, não, tem problema. Eu fiquei em paz. E até busquei a palavra. O senhor falou, o que for pra ser, eu vou preparar sem ter problema. Vai ser tranquilo. Isso Deus falou essa semana. E a gente tá vendo um outro espaço. Se Deus quiser, gente, eu tô fissurada nele. Se eu fechar nele, eu conto já a data. Tá bom. Eu conto a data. Eu espero. É, porque eu só preciso ter a data, né? Que daí, quando eu fechar, eu conto. Eu prometo. A gente tá falando agora do coração, do Bruno e tudo mais. E você já se enxerga mãe daqui uns anos? Não é nenhum tipo de cobrança, tá, gente? Porque eu também acabei de casar. Mas é meio que assim, você se enxerga mãe, você se enxerga sendo uma mãe mais super protetora, uma mãe mais tranquilona. Como que você se enxerga? Eu tô perguntando isso porque eu vejo que você tem uma ligação muito forte com a sua mãe. Tem. Né? Então, eu já conheci. A mãe da Lai, gente, parece uma modelo. Vocês não tão entendendo. Ela é mesmo. Ela é linda. Ela é. Ela é uma boneca. E eu vejo essa ligação muito forte de vocês duas. E eu queria saber se você tem esse desejo também. Total, gente. Eu tenho vontade de ter uns quatro filhos, assim. É loucura. Eu sei que falam assim, né? Depois do primeiro. Mas o Abner também fala isso. Quero ter uns quatro filhos. Ah, é? Ah, lá. Deixa eu ter o primeiro. Mas não tem pra vocês. Não tem pra vocês com criança. Não dá, não. Mas não. Até vir o seu, você vai ter. Você vai ter sim. Não, gente. Eu entendo você. Mas é o que todo mundo fala. Quando vier o primeiro, você vai pensar de novo. Mas se eu falar hoje, eu tenho vontade sim de ser mãe. E assim, não demorar muito. Depois que eu casar, acho que uns dois, três anos. Eu já vou pensar em ser mãe. É o que a gente pensa também. É, a gente curte uns três anos. E eu acho que eu não vou ser aquela mãe super protetora. Porque a minha mãe não foi assim comigo. Ela é uma mãe, claro, que cuida. Mas ela foi muito minha amiga. Muito, assim. Nossa, ela sabia de toda a minha vida. Eu não tinha medo de chegar nela e contar. Fiz uma besteira. Como eu vou contar pra minha mãe? Não tinha medo. Claro que ela era uma mãe super séria. Claro. Mas eu acho que eu vou ser a mãe amiga, sabe? Me conta a sua vida. Vamos falar de coisas abertas. Coisas que talvez você não queira conversar com a sua mãe. Eu acho que eu vou ser bem parcerona. Eu acho que eu sou doida. É bom. Eu adoro a pessoa relacionar com as crianças. É muito legal a forma que você lida com eles. Então é isso que eu quero pra mim. Uns quatro. O Henrique também queria quatro. Aí eu falei, não dá, né, gente? Oi, vida. Vamos ficar só nos dois. E você já teve um casal, coisa mais linda. Eu tive um casal. E tudo o jeito que veio, sabe? Foi tudo promessa de Deus. Eu não podia engravidar. E eu tive um homem. Nossa, essa parte eu não tava sabendo. Eu vou contar um dia. Por favor. Vou contar um dia. Eu não podia ter o Romeu. E aí Deus fez um milagre. Enfim. E aí eu queria nessa ordem. Eu queria um filho mais velho e uma menina. Então veio do jeitinho que Deus faz tudo. Ah, e um casal perfeito. Aquela coisa que Deus cumpre o desejo do nosso coração. Eu creio. Quem serve, né? É, literalmente. Literalmente. Ai, Rê, eu tô esperando você contar isso pra mim. Tá bom. Eu acho que eu vou ser convidada pro podcast. Pode. Eu posso entrevistar ela no dia que ela vai falar. Vai ser convidada. O podcast tá com a Rê. É. Vocês querem, gente. É muito legal. A gente tem o desejo de uma entrevista a outra. Isso é muito legal. Então eu acho que o pessoal vai gostar, né? Se vocês vão gostar aí, escrevam nos comentários. Né? Por favor. Acho legal, né? Eu acho super legal. Porque a gente conhece vocês, mas aquela intimidade que muitas vezes a gente não sabe, a galera já descobre. É, vai ser muito bom. Faça. Amiga, e como é que tá aí na sua mente esse planejamento daqui a cinco anos? Como mãe, talvez, né? Porque acredito aí que esse tempo, né? Cinco anos tá bom. Mãe, carreira, família, Brasil, exterior. Como é que tá isso daí? Olha, Brasil exterior não é uma coisa que passa na minha cabeça. Eu tava falando, nossa, você tá falando sobre isso hoje cedo com a minha mãe. Eu falo que muita gente tem sonho de pra fora. Sim. Mas eu só iria se realmente fosse muito Deus falando pra mim. Porque nunca foi esse... Meu sonho real é morar no interior. Esse é o meu sonho. É a sua cara lá. É o meu sonho. Assim, sossego, Brasil, tranquilidade. Barbie do campo, né? É, tá lá. Mas eu não sei se daqui a cinco anos ainda eu ia conseguir. Talvez bem mais pra frente. Mas daqui a cinco anos eu já me vejo pelo menos mãe de um ou dois. Mas acho que um, né? Três anos. Um. Mãe de um. E eu me vejo, se Deus quiser, já tentando entrar nesse mundo do vestido de noiva. De tentar ter um ateliê. E aí, talvez estudando, começando. Mas eu acho que basicamente é isso, assim. Eu não tenho muita noção do futuro. Eu nunca fui uma pessoa de fazer plano, sabe? Eu sonho, mas eu nunca sonho, tipo, aí tendo o objetivo de começar. Eu sou de, ah, um dia o senhor vai preparar e vai acontecer. Mas não tenho. Então, talvez, tá no bom de Deus. Gente, eu não sei pensar no futuro. Lá, me tira uma dúvida. Mudando um pouquinho o foco, voltando pras redes sociais. Você já teve algum stalker, né? Que fala, algum perseguidor ou perseguidora. Ou alguém do meio. Não precisa citar nome, se tiver, tá? Ou alguém do meio que realmente te perseguiu. Que você viu que tava criando fake pra te abalar. Alguma coisa desse tipo? Tive, tive. E foi bem feio, assim. Foi bem caótico. Foi uns 3, 4 anos. Foi um rapaz. Ele era um moço. E ele fazia fake mail no Facebook, no Instagram. E ele mandava fotos nudes pros rapazes. Falando que era eu. E o que eu recebo até hoje de, nossa, namorei você um ano virtualmente. Me mandavam foto, tinha seu WhatsApp. E mandava um print do WhatsApp. Não sabia disso. Esse rapaz, ele era da mesma igreja que eu. E eu depois descobri que ele tem um problema psicológico bem difícil, assim. E eu tive contato com ele, com a família dele. O pai dele agredia ele. Era uma situação bem difícil. E eu, pelo amor de Deus, mandava mensagem pra ele. Por favor, para com isso. O que eu vou fazer agora? E era só com o moço da igreja que ele fazia isso. Meu Deus. Então, pensa a minha situação na igreja. Eu tive que ir atrás de processo. Aí eu ia atrás, descobri a cidade dele, a rua dele. Conversei com vizinhos dele. Foi um caos. Mas graças a Deus que, assim, parou. Ele foi suspenso da faculdade. Porque a diretora da faculdade descobriu que ele tava fazendo isso comigo. Eu consegui ter contato com as pessoas da faculdade. Foi uns quatro anos sem parar, assim. E eu mandava mensagem pra ele. Ele tinha duas personalidades. Então, eu falava, por favor, fulano, para. Ah, mas agora é a fulana. E colocava o nome dela. Ah, o fulano tá sofrendo demais. E eu não tenho culpa de continuar. Era bem pesado. Bem assim. Eu sofri para um caramba com isso, juro. Mas hoje não tem mais contato. Hoje eu não sei se ele voltou. Eu não sei se ele ainda tá fazendo fake. Porque as pessoas vinham até mim me contar que ele tava de algum outro número. De algum outro Instagram. Hoje eu não sei mais. Mas eu acredito que não. Porque eu não tive mais nenhuma mensagem disso. Nunca mais vi o perfil dele. Porque eu tive que bloquear ali de tudo. A minha família, de todo mundo. Mas não faço ideia de como ele tá. Onde ele tá. O que ele tá fazendo. Só não sei se ele tá fazendo ainda. Porque não veio mais até o meu ouvido. Até porque se tivesse também você saberia, né? Vinha até mim. Porque como você tá mais conhecida nas redes sociais e tudo mais. Eu acho que as pessoas também já saberiam reconhecer. Vinha até mim. E o bom, graças a Deus, que ele pelo menos não usava Laís Berbel no nome. Ele usava um outro nome com as minhas fotos. Então as pessoas quando descobriam que eu era Laís falavam. Nossa, eu achava que você era fulana e eu tinha você. E você acha que isso veio do Orkut? Não, eu acho que isso veio do Facebook. Porque eu tinha ele no Facebook. Depois eu fui descobrir que ele me adicionou no Facebook bem no começo. Eu achava que ele era um irmãozinho normal. Entendeu? E aí depois eu fui ver que ele já sabia toda a minha vida porque ele me tinha. Ai, foi um caos, gente. Um caos. E eu acho que veio do Facebook. Nossa, que... Foi uma super percepção. Nossa. Me fala uma coisa. E perrengue? Eu falei que ia falar de perrengue. Perrengue chique. Perrengue chique, né? Você, dentro do trabalho, tem alguma situação, assim, com algum cliente? Não sei falar o nome, claro. Mas, assim, algum perrengue que você passou e você fala assim, não vou fazer mais fotos para esse ser humano. Ou alguma coisa desse tipo. A cara do fotógrafo. Como não tem? Não vou mais contratar esse fotógrafo, né, amiga? Tem, tem muito. Gente, perrengue é o que não falta. Por isso que eu falo. As pessoas veem as fotos prontas. Não imagina os perrengues. Já tive... É que lidar com as pessoas não é fácil. Já tive loja, que eu falo, não passa nem perto de mim. Meu Deus, me deu muito trabalho de arrogância, de nunca estar satisfeita, de menosprezar a gente mesmo, sabe? De comparação. Comparação. Já você cobra tanto, fulana cobra tanto. Gente, infelizmente, é muito comum no nosso mês. Ah, fulana tem mais seguidores, cobra menos e... Poxa, mas eu sei o quanto vale, eu tenho que ir até longe, gasto um tanto... Porque não contrata fulano, né? Uma vez eu me estressei, eu falei isso. Porque não contrata fulano? Quando você se estresse, você não tem que fazer isso, você tem que falar. Hoje eu tenho um Bruno pra fazer isso por mim. Porque eu que respondia. Aí agora eu falo, amor, se precisar, fala que é o Bruno e responde. Mas assim, é minoria, graças a Deus. Mas acontece, mas acontece. Agora, isso que você falou de fotógrafo, o meu sempre foi um só. Agora, eu já tive com videomaker, de videomaker sem noção, de não entender que meu público é evangélico e querer colocar algo muito sensual. E eu, pelo amor de Deus, para com isso. Então tem. Tem, mas tem o que não falta nesse ângulo, gente, no céu. De roupa que não serviu, assim, ou que você não gostou, já devolveu roupa? Já, já devolvi produto, cabelo, assim, que você passa. A pessoa te promete que é ótimo quando você passa. Fala, meu Deus do céu, é horrível, como eu vou fazer agora? Você tem que devolver, pedir perdão. Às vezes eu já cheguei a pagar uma roupa de, ó, vou te pagar, porque você me mandou, vai ficar chato. Mas não posso divulgar isso, não dá. Já fiz isso também. Você tem que pagar. Porque às vezes você sabe que a pessoa não vai querer te mandar, vai ficar para você, você também não vai continuar com a parceria. Eu pago, vou fazer o quê? Porque querendo ou não, se você divulgar e não for o seu perfil, você não vai conseguir. Não vai vender. Ou você vê que aquilo não tem qualidade. Nossa, gente. Eu já recebi também bolsa. Eu recebi uma vez bolsa, que eu falei, ai, amiga, não... Não vai estar dando. Não dá, porque assim, não era o meu público, não era o meu perfil, eu não usaria. Como que você vai falar? Mas eu já devolvi bastante coisa. Meu, a gente tem que fazer, porque sabe o que o problema? É o nosso nome. Se você divulga, a pessoa vai falar o problema que está na Laís, está na Renata, na Thaís, e aí? Isso é importante até mesmo para as meninas que estão começando também. Às vezes as meninas querem aceitar tudo e não funciona assim. A gente precisa ter o nosso público, a gente precisa ser fiel à nossa personalidade. Porque o seguidor, ele mata. Se ele vê um look que não tem a ver com você, ele corre no direct e fala, isso aqui não combina com você. Já aconteceu isso comigo, entendeu? O look nem sempre vai combinar com você. No meu caso, por exemplo... Isso é muito verdade. Às vezes a pessoa fala, você gosta de tudo que você prova? Claro que não. Não, não tem como. Porque eu provo, às vezes, uma coleção de uma pessoa e naquela coleção eu gosto... Tem 10, eu gosto de 5 e os outros 5 eu acho que não valorizam o meu corpo. Exatamente. Você tem que apresentar tudo que ela faz. Mas eu vou colocar para mostrar como fica no meu corpo. Porque, às vezes, eu não gosto, mas uma irmã que me segue, uma seguidora que gosta daquela roupa um pouco mais justa, um pouco mais curta, um pouco mais comprida, desde que não fira a doutrina, eu uso. Agora, eu falo sobre qualidade, né? Agora, se é uma coisa que eu não gosto pela qualidade, porque isso aqui realmente não faz parte do que eu usaria de jeito nenhum, não é porque não faz parte do meu perfil, mas é pegar uma roupa ou pegar uma bolsa que não tem qualidade, não dá. Não dá porque é uma peça transparente, né? Com tecida de qualidade, não tem aforro. Não tem muito o que fazer. É que a gente tem nossos gostos pessoais, mas se uma marca faz uma produção inteira, você vai negar, apresentar para o público. Eu sei que muita coisa que eu não gosto, meu público compra. Claro! Então, eu posso falar, meninas, eu sei que vocês gostam, vocês têm esse estilo, então eu vou mostrar para vocês. Mas, normalmente, eu falo, para quem gosta, esse estilo é assim, as pessoas sabem que talvez eu não use, mas é uma das coisas que a marca faz. A gente sempre alcança alguém. Mas eu faço, isso para mim, eu criei um padrão para o meu Instagram, isso eu faço em provador. Provador, a gente faz indo na marca, na loja, e ela lança uma coleção e pede para a gente provar. Quando é stores, por exemplo, look do dia, aí eu já não aceito. Então, se não é uma coisa que eu, de fato, usaria, eu falo, poxa, não tem como eu usar um look do dia e mostrar uma coisa que eu não vou usar. É porque você vai colocar look do dia, vai lá embaixo, na sua casa, toma café, volta e devolta. É, eu usei onde, meu dia? Então, não é look do dia. Não, é look do dia. Então, assim, look do dia e coisas que eu tenho que usar e sair e tal, eu não aceito. Tem que ser muito, realmente, uma coisa que eu gosto. Mas provador, catálogo, a gente apresenta a marca toda. É, eu também, eu não tenho... Aliás, eu nem acho que eu nem faço look do dia. Ou quando eu faço é porque é o look do dia que eu estou ali mesmo, né? Alguma coisa que eu estou saindo, mostrando. E é a sua cara e é porque você fez o que é seu, né? Eu, às vezes, faço... Quando eu estou indo para a igreja, eu tiro uma foto no espelho que é meio padrãozinho que eu faço. É, é look do culto, é, é look do culto, é. Super legal. E são os looks que você ama. Exatamente. Ali são os looks que realmente eu uso para ir na igreja e tal. Ah, mas você, então, indica alguma coisa que você não usa. Não, não é isso. É que a gente... É o que a gente usa, né? Exatamente. E como a gente posta muita roupa, né, gente? Não dá para a gente usar tudo que a gente recebe também. Não, é impossível. Né? É impossível, é muita roupa. É muita roupa. Por isso que existe o bazar também, né, gente? Por isso que, inclusive, preciso começar. Eu nunca fiz o bazar para casar. Vai ser casamento da Laís barra bazar. Barra bazar. O que você faz com as roupas? Então, eu nunca tinha feito nada. Está guardada? Todas elas. Você tem quantos quartos a mais na sua casa para poder guardar? A minha mãe está revoltada. Não, eu tenho um cômodo na casa dos meus pais só de roupa. Eu sei que você tem um quarto lá tudo. Eu não tenho, gente. Eu tenho um corredor na minha casa, que é o corredor normal. E eu comecei a colocar caixa. A minha mãe não aguenta mais. Ela falou, Laís, eu não tenho mais paciência para as suas coisas. Ela brigou comigo essa semana feia. Ela falou, ou você some com essas caixas daqui, ou você vai embora. Ela ficou muito brava. E eu nunca tinha feito nada. E todas as roupas que eu vou colocar nesse bazar agora, que eu vou ter que fazer para eu casar, senão não vai ter jeito, vai ser coisa assim que eu tenho três anos atrás. De três anos atrás. Muitas coisas eu doava. Mas muitas coisas eu deixava com etiqueta em casa, que eu falava, vou deixar, porque eu sei que um dia eu vou fazer alguma coisa com elas. É, não tem muito o que fazer. Agora, afinal de ano, eu vou tentar fazer um bazar, porque não adianta a gente ter muita coisa que fica guardada. Eu tenho roupa lá de quatro anos com etiqueta. É, então. E aí, meu, parece que não. Eu falo, mas ela não doa. Gente, a gente doa, mas ainda tem muita peça. É muita peça. É muita peça. E dá para a gente lucrar também um pouquinho. Claro. La, eu quero falar de um assunto muito importante, que é saúde mental. Você, como psicóloga, sabe da importância disso. Eu também já passei por períodos muito difíceis. O Abner, que está aqui, sabe. De depressão, de coisas de anos atrás e coisas atuais também, até mesmo depois do casamento. A mudança, às vezes, é muito difícil. Você acaba tendo momentos mais depressivos. E você falou muito sobre ansiedade no seu Instagram, da luta que você tem travado contra a ansiedade. E isso é muito legal de ver, né. Porque muitas vezes... E eu digo assim, de coração aberto mesmo. Muitas vezes eu sofri calada. As pessoas não sabiam. E muitas pessoas não sabem, né. Às vezes você está sorrindo para a foto, você está no evento, mas por dentro você está destruída. Ninguém sabe o que você passa. E o fato de você falar sobre isso me tocou muito. E a forma que você falou, que você se emocionou, até comentei com o Abner no dia. Eu falei, nossa, ela teve coragem. Ela foi muito bacana. E como está sendo isso para você? Como foi falar disso? E como está sendo isso para você? Que eu sei que não é fácil, porque eu tenho as minhas batalhas também. Esse é um assunto que ainda é muito delicado para mim, né. Porque eu achava que eu sabia o que era ter ansiedade. Mas eu não sabia o que era ter uma crise tão forte como eu tive esses meses. E eu nunca ia falar isso na internet, né. A gente nunca fala no momento. A gente sempre fala no pós. Passei. A gente não tem essa força. Só que estava tão difícil, mas tão difícil, que eu falei, eu vou ter que falar, porque eu sei que eu não estou aparecendo direito. Quando eu apareço, é nítido que eu não estou conseguindo mostrar 100% que eu estou bem. Então, eu vou contar. Porque eu também sabia que muita gente passava calada, como a gente passa, né. E não só ansiedade, depressão e tantas outras coisas. E eu falei, bom, eu vou aparecer. Menina, eu nunca recebi tanta mensagem em toda a minha vida. E ver tanta gente falando, poxa, passo também, sinto também, nunca contei, a gente não tem coragem e tal. É muita gente. Então, para mim, foram dois pontos muito positivos. Um foi libertador. É muito bom a sensação de externalizar aquilo. Claro que, para o momento foi o que você falou, é coragem, porque é delicado. Ninguém gosta de aparecer vulnerável nesse nível, né. Mas em outro ponto, eu também vi que eu poderia ajudar pessoas. Eu estou usando a minha plataforma, o meu Instagram. tentando me ajudar e ajudar os outros. Para tudo, assim, não só nessa questão. E eu falei, eu vou aparecer e vou contar. Principalmente porque somos cristãos. E ainda existe muita gente que não consegue entender o que é uma ansiedade, o que é uma depressão e o que é espiritualidade. E eu falo, não, eu preciso falar disso. Porque muita gente ainda fala, ai, vai orar. Ai, nossa, para quê? Vai para a igreja, só lá, entendeu? Acho que é só falta de Deus, né. É, falta de Deus e tal. Claro que, assim, Deus faz a obra. Quantas vezes eu tive crise e eu fui numa oração e Deus falou, você foi no hospital, você foi atrás e hoje eu te liberto. Eu creio que Deus faz obra. Mas Deus nunca falou, deixa de buscar a medicina. Deixa de buscar, nunca falou. E é patológico, né. A depressão é patológica. É patológica, é patológica. Eu acho que eu, na minha concepção, a depressão é patológica. E você entra num estado, num estágio tão delicado que a gente abre porta para pensamentos ruins, para espíritos ruins, né. E aí, só que é porque você está com uma doença. Você está vulnerável. Você está vulnerável. Eu sempre falo isso, Rei. Eu falo que a gente é triuno. O ser humano é um ser triuno. A gente tem a mente, o corpo e o espírito. Isso. Se eu tiver com o meu físico abalado, com toda certeza, meu espiritual vai estar abalado. Minha mente também. Então, tem que andar lado a lado. Se você não andar lado a lado, você não aguenta. Então, sim, você precisa cuidar da sua cabeça, seja na terapia, seja no psiquiatra, nos dois, no caso, seja no que for. Você tem que cuidar do seu espiritual, seja se você é crente ou se você vai em qualquer doutrina aí. Você tem que cuidar do seu espiritual e do seu físico. Se um deles estiver com problema, todos ficam. Não tem como você manter constância nos três. E você acha que esse processo que você passou teve alguma causa? Você sabe? Teve. Você identifica? Eu não falo. Eu não falo com as pessoas, mas houve um, desencadeou, assim, né? Mas houve um pontapé de algo que aconteceu pessoal. Sim. Que me desestabilizou e me desestabiliza muito até hoje. E eu já tinha ansiedade, mas foi muito forte. Assim, eu tive crise, eu tava tendo crise na ansiedade quatro vezes ao dia. E eu achava que eu tinha ansiedade, que eu não tinha duas vezes no mês. Eu tava tendo quatro vezes, cinco vezes ao dia. Eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia estar com meus amigos, me dá muita falta de ar. E houve, e até ainda está acontecendo essa questão que me aconteceu, e até hoje eu fico mal. Mas eu tô aprendendo a lidar. Eu tô aprendendo a lidar cuidando dos três. Agora eu tô muito mais apegada em fazer terapia, e cuidar da minha mente no possível. Eu não deixo de cuidar do meu espiritual e do meu físico. Se não, eu não aguento. E isso é pra todo mundo. E a tecnologia. Tecnologia também é um dos pontos que me estabilizou bastante. Porque eu tava muito constante no celular. Gente, eu tava falando isso essa semana. Não sei se vai dar pra mostrar. Eu fui olhar o meu dedo, porque eu trabalho com o celular o dia inteiro. Eu fui olhar o meu dedo, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha aqui o que aconteceu com o meu dedo. Formou um, afundou. De tanto que eu uso o celular. Esse dedo aqui é resto. As duas já começando a olhar. O meu afundou, porque a posição... Como que vocês usam o celular? A minha posição é essa. Nossa, o meu também saiu. Olha. Vocês sentem dor? Sinto. Eu sinto muito. Você já percebeu? Eu comecei a observar isso. Porque meus dedos são todos tortos, né amor? Se for mostrar, eu não vou mostrar. Vocês estão olhando ali. Ninguém merece ver meus dedos aqui. O meu afundou. E é só o da mão que você usa o celular. Agora sim. Exato. Olha o nível que a gente tá em questão de... A minha ansiedade se resume a isso aqui também. Muitas das coisas, né? Com certeza. O meu dedo tá fundo. Gente, juro. Se eu ficar mais uns três anos assim, meu dedo some. Tá muito fundo. Não sei se vai dar pra ver, galera. Eu também tá. Afunda. Eu sinto muita dor, rei. Tanto é que agora... Dói. Eu seguro assim, ó. Porque aqui não dói. Aqui dói muito. E eu comecei a perceber. Gente, eu tô muito dependente. Claro que é meu trabalho. Mas quando não é meu trabalho, eu estou ainda muito, 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 muito. E quando vem o relatório do dia? Que você fala, meu Deus. Eu nem olho. Porque eu surto. E às vezes assim, já era pra eu tá fazendo as mesmas fazeres de casa e eu tô rolando feed, rolando feed, rolando feed. E não tô com o objetivo. Ah, estou vendo algo legal. Sim. Eu não tô vendo nada. Eu só tô ali. E isso foi um dos pontapés pra me deixar muito, muito mal. Muito mal. Então eu tô também aprendendo a equilibrar o meu tempo de celular. O celular é maravilhoso. Me dá muita oportunidade. Eu conheço muita coisa legal. Mas eu preciso ter equilíbrio. Se não, aqui não dá certo. E a nossa mente, às vezes, é muito traiçoeira também. A gente começa a ver stories. Todo mundo, às vezes, com uma vida perfeita. E a gente acaba se cobrando. Também. Se comparando, né? Verdade. E isso é uma coisa que se a gente não tomar cuidado, principalmente a gente que trabalha com isso, né? A gente sofre de ansiedade por isso. A melhor coisa que aconteceu comigo nessa coisa de comparação foi eu não ter mais tempo. Porque antes, eu ficava olhando. E eu falava assim, Ai, gente, olha, eu não fui chamada pra isso. Ou, ai, eu não fiz isso. Se comparando, eu sei. Ai, por que que ela fez? Por que que eu não fiz? Por que que não chamou? Eu não sei o que. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa. Todo mundo se sente, né? E aí, quando eu comecei a fazer muito trabalho e não ter mais tempo pra olhar algumas coisas... Você se libertou. Gente, é libertador. E comecei a parar de seguir algumas pessoas também. Para de seguir... Ah, eu silencio. Eu silencio. Não precisei parar de seguir. Não é nem por mal. É porque você sabe que não vai ser legal você achar que vai te fazer mal. Não é porque eu não gosto da pessoa silenciada. Não tem nada a ver. Nossa, eu silenciei. A culpa não é da pessoa. É, tô falando sobre mim. Isso. Claro. Fazia mal pra mim. Eu sei. Então, eu não olho, eu não sofro. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Acabou. Essa coisa de comparação, acabou. Eu não olho, eu não sinto nada. É libertador. É sensação de liberdade. É uma benção, né? Ah, eu silencio também. E não é por mal. Mas é porque eu sei que se eu ficar olhando aquilo e eu tiver um momento delicado da minha vida, eu vou sofrer muito mais. É isso aí. Eu prefiro não ver. É isso aí. É muito bom. Ah, tá acabando. A gente tá finalizando, né? Vamos fazer o ping pong, amiga? Vamos. Vamos fazer o ping pong. O que é o ping pong? A gente fala uma palavra. Ah, tá. E você responde o que vem na sua cabeça. Tem uma palavra só. Aí, gente, eu falo mais que... Sei lá o quê. É uma palavra. Tá, tá bom. É ping pong. Tá. Comida. McDonald's. Ai, que delícia! Sou a louca. Bruno. Caramba, uma palavra. O Bruno é parceiro. Amizade. Amizade. Amizade, pra mim... Putz, uma palavra só é difícil, cara. Amizade. Base. Profissão. Psicologia. Dinheiro. Equilíbrio. Psicologia. Psicologia. Caramba, uma palavra não dá na minha cabeça. Já muntei várias frases. Psicologia é... Força. Me dá força. Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Família. Anjo da guarda. Podcast. Amando tudo. Podcast é delicioso. Ai, que delícia. É um dos meus meios que eu mais passo tempo de qualidade. Que eu vejo mais algo... Eu também tô assim, sabia? É um tempo de qualidade. Parece que a gente tá perdendo tempo na internet, mas... Não. Alice, você aprende muito e você conhece muitas culturas. É muito legal. Eu e o Abner, né? Ele tá aqui, o meu esposo por trás das câmeras. A gente assiste muito podcast, né? A gente gosta muito. Nossa, é muito legal. A gente traz muito informação. Eu, pra mim, é tempo de... Eu tava falando que celular é complicado, mas o podcast, eu sinto que é um tempo de qualidade, dependendo do que você tá achando. A gente traz muita informação bacana. Hoje em dia, até na TV mesmo, né? A gente coloca no YouTube lá em casa, começa a assistir. Verdade. As pessoas diferentes, culturas diferentes, assuntos diferentes. Verdade. Não é porque a gente tem podcast, não. Porque eu gosto mesmo. É, não é porque a gente tem, mas aproveitando. É, aproveitando. Toda quarta-feira. Ative as notificações. Ative as notificações. Compartilhe com as amigas. Por favor. Porque sempre tem uma pessoa maravilhosa aqui com a gente, né, amiga? A gente não pode esquecer da cesta. Ai, vamos dar cesta. Temos cestas, né? Então, primeiro a gente vai dar a cesta da Graminas. Amiga, Graminas é uma das nossas patrocinadoras. Então, você vai ganhar uma cesta. Mentira, que delícia. Maravilhosa. Obrigada. Graminas. Nossa, e é a cesta, tá pesada. É a cesta, amiga. Caramba, queijo ralado, manteiga. Eu vou ter que esconder desde a minha família, gente. Não, você já pode fazer alguma receitinha lá, maravilhosa. É bom, vou fazer uma receita legal. E também uma cesta da Dunk. Temos uma cesta da Dunk. Nossa, eu vou ganhar duas cestas. Duas cestas. Ai, gente, que milho. A Dunk, maravilhosa, de chocolate. Que legal. Mandou pra você. Olha que cesta maravilhosa. Pra você comer com o Bruno. É, o Bruno fala que não tem presente. Tem que esconder, senão ele vai querer. Não, é, já que ele gosta de presente, olha aí pra você. Eu vou falar, amor, olha só, ganhou um presente pra gente. Amor, trouxe uma surpresa. Um presente pra gente comer juntos, um presente pra gente dividir. Gente, o Bruno é o louco da surpresa. Eu nunca faço surpresa. Agora, pronto. Amiga, depois eu vou te dar umas dicas de surpresa, tá? Ai, me dá, por favor. Vou te dar. Renata, criativa? A Rê, ela já me contou algumas coisas que eu fico, gente, eu não sei fazer surpresa, dar presente e o meu namorado, meu noivo, me corta. Não, vamos combinar depois. Por favor, por favor. Tá bom? Ai, eu amei, obrigada. Tá acabando? Ai, é muito rápido. Quero agradecer de coração. É um prazer, eu falo por nós duas, né? Que a gente tem uma admiração muito grande por você. E desde o começo a gente já queria você aqui. E eu, Thaís mesmo, sempre te acompanhei, sempre falo bem de você pras pessoas. Por quê? Porque você traz o diferencial pro nosso meio. Então eu acho isso muito legal. É algo que merece ser valorizado também entre nós, blogueiras, né? Porque às vezes a gente fala muito, ai, a gente falou aqui, né? Pessoas, às vezes, blogueiras que têm algum problema e tal. Não, muito pelo contrário. A Laís é uma pessoa querida por todo mundo. Sim. Todo mundo que a gente encontra. Que parece. Não é porque eu tô na frente dela, não. A gente sabe disso, ela é uma pessoa muito querida. Obrigada. E é um prazer ter você aqui com a gente, né? O prazer é todo meu, gente. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu tenho certeza que o pessoal gostou, né? Eu espero. Gostou. Minha filha, né? Eu espero. Muita gente achando que Laís era minha filha. E eu poderia ser mãe dela. A mãe dela tem a minha idade. Suidade, sua idade. Gente, já pensou? Eu ia amar ser sua filha também. Não, mãe. Não, mãe. Não, só emprestada. É uma mãe do, Zé. Só emprestada. Ama de leite. Gente, muito obrigada mais uma vez. A gente quer agradecer também os nossos patrocinadores. Você que faz tudo viável. Tudo ficar viável aqui. E segue a gente também no Instagram, arroba, tá com a Rê. Lá, passa seu Insta também pro pessoal. O meu Insta é laisdcberbel. Mas se você colocar laisberbel, já encontra. É que a gente vai deixar também embaixo. Por isso que foi assim. Embaixo. Os fakes é difícil, né amiga? Não, por causa da época do Orkut. Ai, que aparece. Nunca. É por causa da época do Orkut. Ainda tem fake no Instagram. Então é laisdcberbel, o meu. Então é isso, né amiga? E já sigam, gente. Tô muito feliz, amiga. Deus abençoe. Fiquei muito feliz. Deus abençoe. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. De verdade mesmo. Fiquei super feliz com o projeto. Que nem lançou, já tá voando. Começou. É neném, né? Tem mena de mês. Neném. É? É? Ai. Você é a nossa quarta convidada, né? Ai, Deus abençoe. Que honra. Estamos finalizando o mês de novembro com chave de ouro. Que delícia. Muito gostoso. Que Deus abençoe. E a gente fica esperando o projeto. Temos muitos. Já saiu vários projetos ali, ó. Eles anotaram tudo daqui. Amém, senhor. Começou a obra. Recebo, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Um beijo pra você que tá aí do outro lado. Vai ficar gravado. Já compartilha com as amigas aí, né amiga? É isso mesmo. E quarta-feira que vem tem mais. Beijos. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente.